Meu nome é Marcos, eu sou na Trótis Amigadoeste, eu comecei a trabalhar com rádio influenciado pelo meu pai, ele e meu irmão na verdade trabalham em rádio também, ainda trabalham. Eu vou casar agora esse ano, eu tenho uma filha de 9 anos, eu, meu irmão, meu pai, sempre trabalhei mais um emprego na questão rádio, porque como são horários mais maleáveis, né, na rádio eu comecei a trabalhar com rádio em 2015, depois de alguns anos a, acho que o Narly tava pra sair da rádio, né, e a gente, a Zenir lembrou de mim, né, a Zenir e a, acho que foi a Kátia também, que tava pensando, o Marcelo queria alguém que operasse mesa, e não só fosse locutor e operador, né. Enquanto a outra, cuida da parte técnica, porque se acontece algum problema, não atrapalha eles, eu me resolvo sozinho. me chamaram pra gravar também, fizeram o primeiro material com o Marcelo, eu até nem achei que ia fazer, na verdade, porque, vamos assim dizer, que operador é, a gente meio que aparece nos créditos só, não é muito citado, ou quando acontece algum problema, lembram da gente, né, mas na hora que a gente faz as coisas certas, não é muito recíproco, assim, não tem muito elogio, nem nada, então a gente, fazer que a parte técnica, ela é um pouquinho mais esquecida, sabe, então, até fiquei feliz, né, porque, agora vão se dizer que eu tô tendo um pouco de reconhecimento na parte do meu trabalho, né, a parte técnica, geralmente já tá no, tá no bastidor, a gente vai, é que nem no estágio, a gente vai, monta tudo, e às vezes nem lembra que a gente tá lá, a gente tem que cuidar de linha telefônica e tudo mais, e ali na rádio também, a gente tem que chegar, checar, ver se tá tudo certo pra não, pro programa sair, né, às vezes eu resolvo um problema que o Marcelo nem sabe o que aconteceu, pô, acontece uma coisa errada, ô, culpa do Marquinho lá, só que na hora que a gente tá vendo tudo certo, ninguém fala nada, sabe, então, ter esse reconhecimento é uma coisa muito boa, bom, então, assim, a minha rotina, basicamente, é acordar às cinco e meia da manhã, geralmente eu chego na rádio, às vezes eu chego junto com a Roberta, às vezes eu tento chegar até um pouco antes, porque eu já tenho que abrir a live, eu tenho que organizar o texto que a gente vai colocar na descrição da live, montar o jornal, né, deixar ele montadinho lá pra começar, e a gente vai até as oito horas, né. E aí 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 E aí